A produção de soja no estado vem crescendo consideravelmente, correspondendo a um aumento de 3,5% do setor agropecuário, se tornando importante para o PIB de Roraima. Roraima deu início oficialmente à colheita da soja de 2024 no dia 24 de agosto. A abertura oficial da colheita reflete a união de grandes, médios e pequenos produtores, garantindo a produtividade. Roraima ainda é um estado muito jovem, podemos dizer assim, comparando com o resto do Brasil, em termos de soja. Então, no momento, tem dois compradores de soja no estado. Ano passado, teve uma esmagadora local que se instalou, que graças a isso está sendo já feito farelo e exportado para outros lugares. Mas o nosso soja geralmente vai para Manaus, entra em Barcaças, vai para o porto de Itacoatiara, e Itacoatiara geralmente vai para outros lugares do mundo. É exportado. O cultivo da soja representa 76% da área destinada ao plantio de grãos em Roraima. E segundo dados da Associação de Produtores de Soja do Estado, a colheita este ano deve chegar a 400 mil toneladas. A produção de grãos em Roraima tem como cultivos principais o arroz, o milho e a soja, que somam o equivalente 151 mil hectares. O destaque continua sendo para a cultura da soja, com 115 mil hectares cultivados, apurados pelo levantamento anual, gerando impactos positivos na economia local. Para a agrônoma Amanda Krug, o cultivo da soja ainda tem um grande potencial de crescimento no Estado. É uma cultura que está trazendo muita tecnologia para o Estado e está intensificando o agro. E junto com isso, tem a possibilidade de trazer novas indústrias, trazer novas culturas, tecnologia em máquinas, em implementos. Isso é muito importante para o Estado. A agrônoma fala ainda como é o cuidado com o solo antes e depois da produção do grão. Esse ano, a gente está colhendo e já está fazendo o plantio da cobertura, que é milheto e braquiária. Então, a gente está colocando, além do milheto, a braquiária também, para estar manejando o solo em profundidade, criando o perfil e melhorando a questão da fertilidade. E é muito importante essa questão de entrar com a cobertura do solo após a colheita, porque a gente está protegendo o nosso solo e vai estar gerando mais matéria orgânica. Isso é importante para incorporar mais nitrogênio no sistema e a soja precisa de muito nitrogênio. Então, esse manejo de solo, principalmente considerando que os solos de Roraima são arenosos, é muito importante. A gente sempre tem que tentar estabelecer uma planta de cobertura, assim que possível, acompanhando as condições climáticas, porque finalizando a chuva em agosto fica um pouco difícil, é um desafio. A soja se tornou o principal grão cultivado no estado, por conta da alta capacidade de adaptação às condições climáticas e facilidade de mecanização do processo e viabilidade comercial. A soja se tornou o principal grão cultivado no sistema e viabilidade comercial.